Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um Se Arruma Comigo pra mostrar pra vocês alguns produtos novos. A estrela do vídeo é essa paleta da Sailor Moon com a Colourpop. Eu acabei de fazer uma pesquisa lá no meu stories do Instagram, perguntando pra vocês se vocês queriam ver um vídeo primeiro com a paleta da Sailor Moon ou se vocês queriam ver a Bloodlust do Jeffree Star. E pra mim é total surpresa, o Jeffree tá perdendo de lavada. A pesquisa ainda tá rolando lá, mas a última vez que eu vi tava tipo 30 a 70, tava bastante diferença. Então eu já corri pra filmar esse vídeo pra vocês, que vai ser tipo uma resenha da paleta e não se arruma comigo, meio que tudo junto. Essa paleta ela é coleção limitada, ela esgotou em minutos. Eu não consegui comprar tudo que eu queria da coleção, eu queria ter comprado os batons e os blushes, mas eu não consegui. Eu pus eles no carrinho na hora que eu fui pagar, que foi tipo dois minutos depois, eles tinham esgotado. Então eu acho que a Colourpop vai trazer isso de volta em algum momento, porque não é possível, tá todo mundo pedindo, implorando, então eu acho que eles vão trazer. Fiquei feliz pelo menos que eu consegui a paleta, né? Essa embalagem que muda quando você mexe, não sei se é holográfica que chama, foi o detalhe mais anos 90 que eles podiam ter feito, assim, foi perfeita essa embalagem. É uma muito gracinha, é muito Sailor Moon, as cores são umas cores pastéis, que eu a princípio fiquei meio tipo não entendendo por que que tava... porque colocaram cores pastéis, mas eu achei que ficou fofa a paleta, ficou uma paleta usável, cores bem coisa assim, uma cor bem primavera, uma cor bem suave, eu gostei bastante. Eu já fiz esse lado antes pra pensar o que eu queria fazer, porque como eu queria usar várias cores, eu queria pensar como isso ia ser. E aí eu defini que eu queria fazer um arco-íris, assim, um degradê, usando todas as cores mates da primeira fileira, que são aquelas cores que tem um pouquinho de glitter, sabe? Meio que é aquela fórmula da Tati, que é mate com glitters misturados na fórmula. Assim como a da Tati, essa daqui quase não fica o glitter, então não dá muito, assim, tipo, não dá o efeito brilhante. De longe, é praticamente uma sombra mate. Praticamente não, é uma sombra mate. Então ficou assim, eu fiz desde o amarelo, eu passei as... são quatro cores, o amarelo, aí o coral, aí um coral um pouco mais escuro, e o roxinho, eu achei que ficou bem bonitinho. O que eu fiz até agora foi usar o primer da Victoria Beckham, que é um primer hidratante, que deixa a minha pele bem preparada pra maquiagem, eu tenho gostado bastante dele, e usei o corretivo da Hourglass como primer de sombra. E tô usando esses patches aqui, que é daquela marca Skin Iceland, que é o que eu sempre... o que eu tenho usado ultimamente. Vou começar com um pincel flatzinho, assim, bem durinho, com a sombra amarela. Eu achei, fazendo esse outro olho, que essa sombra, ela é um pouco mais posenta do que as sombras da Colourpop, que eu lembro, que eu testei no passado. Mas não acho que isso seja um problema. Eu apliquei ela bem aqui no cantinho. Eu comecei sem subir muito no côncavo, bem respeitando o meu desenho natural aqui do côncavo, e depois eu fui subir com um pincel mais sofinho. Eu não acentei o corretivo pra sombra poder aderir mesmo. Quando eu vou fazer esses... usar sombra mais colorida, eu gosto de deixar pra sentar com a própria sombra, porque aí gruda e fica mais vibrante. Se eu passar um pó antes, aí a sombra não fica tão colorida, e eu acho que não segura tanto tempo. Agora eu vou pegar esse coralzinho. A pigmentação dele é boa. É uma cor pastel, né? Então não é tipo aquela coisa, sabe, color block. É uma... Você consegue construir uma pigmentação boa conforme você vai aplicando. E, ó, tô indo até aqui o côncavo, não tô subindo muito. Na junção de uma cor e outra, eu dou batidinhas pra elas juntarem de uma forma bonitinha. Eu tô usando o mesmo pincel, eu só tô limpando ele num paninho, mas eu... sempre o mesmo pincel. Peguei a cor mais escura, que a princípio, assim, parece que eles vão ser bem parecidos, mas dá um degradê bonitinho. E aí, por último, esse roxinho aqui, chiclete. E aí, esse patchzinho, ele me ajuda bastante, porque ele faz essa linha pra mim, que eu sei exatamente o ângulo da sombra que eu tenho que fazer. Que é o que eu acho que valoriza mais o meu formato de olho, que é um puxadinho mais pra cima. Então, agora que eu pus todas as sombras, eu vou tentar fazer esse mesmo degradê que eu fiz na pálpebra, eu vou tentar fazer no côncavo. Eu peguei o roxinho, num pincel fofinho, mas meio que preciso, porque ele não é tão grande. Vou subir um pouco essa cor. Fiz aqui. Aí, mesma coisa, eu vou limpar o pincel, vou pegar o rosinha mais escuro. Coral. E, finalmente, o amarelo. Se você olhar bem de pertinho, tem uns glitters muito fininhos, prateados, mas, assim, é basicamente uma sombra mate. Essa sombra, ela é um pouco mais seca do que eu tô acostumada das sombras da Colourpop, e ela é um pouco mais difícil de esfumar, ela não mancha, mas ela fica meio que acumulada em alguns lugares, que não é uma coisa que eu costumo experimentar com as sombras da Colourpop. Mas essas são só as cores pastéis, né? Eu não sei como seriam as outras cores. Agora que eu tirei aquele pet embaixo do olho, dá pra ver que fica uma linha bem certinho, que eu nem preciso consertar. Ele é super prático. A base que eu vou usar é essa daqui da Tom Ford. É uma base caríssima, a embalagem é muito bonita. Olha, é super luxuosa, pesada, bonita, mas caríssima. Eu já usei ela uma vez, vou usar ela aqui de novo com vocês. Eu comprei pela internet, então eu não acertei a cor. A cor é bem mais clara que a minha pele e ela é um tom mais rosado do que eu gostaria. Só que não tem muitas opções de cores, os swatches do site deles não eram bons, enfim, e eles não aceitam devolução, então vai ter que funcionar essa mesma. Ela é o tipo de base que não parece que você tá de base. É bem... É uma cobertura bem leve e, tipo, você não sente ela. Ela, comparada com a da Cicely, que é a minha base do momento, essa daqui é muito mais natural. Ela não aperfeiçoa tanto a pele e não cobre, não tem muita cobertura. Eu vou ter que caprichar no bronzer pra corrigir esse tom, porque tá bem Casper. O jeito que eu mais gostei de usar ela é com a mão, porque ela é bem fluida e fácil de espalhar. Então, ó, esse lado é com base, uma cobertura muito leve e esse lado é sem base. Vou passar aqui do outro lado. Eu uso dois pumps pra fazer uma camada no rosto inteiro. Dá uma cobertura bem leve. A sensação que eu tenho é que eu tô passando protetor celular, mas é que eu acho que é porque ela me deixa branca, porque eu comprei a cor errada. Mas a fórmula é ok. Eu não acho que vale o preço, mas é ok. Eu acho que a da Sisley, por exemplo, é mais barata e é incrível. Essa daqui eu achei uma base bem levinha, comparado às outras, a outra base da Tom Ford que eu testei, que é aquela de bastão, essa daqui é muito melhor, porque ela é muito confortável. Mas, ainda assim, não acho que vale o preço. Eu vou usar esse corretor aqui da By Terry, porque eu tô muito branca. E aí tá pra vocês, tá parecendo que eu tô mais branca ainda. Então eu vou usar esse bronzer líquido pra dar uma melhorada na minha cor. Esse CC já deu uma melhorada, pelo menos pra dar uma aquecida na pele, porque aquela cor, sério, eu não sei onde eu estava com a cabeça. de corretivo eu vou usar esse da Hourglass. Eu filmei um vídeo já, só que eu não consegui editar, não coloquei no canal ainda, comparando o da Hourglass com o da Dior, como vocês pediram no último vídeo. Mas a minha preferência é esse da Hourglass. Apesar do da Dior ser bem bonito, eu gostei muito desse daqui da Hourglass. Eu vou pôr mais uma gotinha bem aqui, que é onde tá mais escuro. Lembra sempre que esse corretivo é muito pigmentado, tem que usar pouco pra ficar bem bonito. Eu aplico com o dedo e aí eu dou acabamento com a Beauty Butter. Do lado com o corretivo, sem o corretivo. Falei isso, acho que no meu vídeo favorito, já reforçar aqui. Esse corretivo ele é bem seco, então o ideal é você aplicar ele de um lado, depois aplicar do outro, assim, não passar de um lado, passar do outro, sabe, misturar depois, porque senão ele fica difícil de esfumar. Então é, aplica e esfuma. Aplica e esfuma. Eu achei esse corretivo muito belo. Ele é um corretivo que pode dar bem errado, né, se você passar muito ele vai ficar bem pesado, assim como a base da Hourglass. Mas, aplicado corretamente ele fica lindo na pele. Pó, vou fazer uma comparação que vocês me pediram, que é o da Charlotte, que eu mostrei no meu vídeo de favoritos, que eu tô amando. E o da Hourglass também é um pó muito bom. Eu nunca vi eles um ao lado do outro, então vamos ver o que eu vou achar. Esse da Charlotte tem o problema do cheiro. Ah, isso é importante. Alguém nos comentários falou que a nova eles reformularam pra tirar esse cheiro fedido. Então, talvez eu acho que eu vou comprar um outro, porque eu gostei, eu tô gostando muito dele. Eu gosto de aplicar com a esponja, a mesma esponja que eu apliquei a base. Não gosto de aplicar com... Também me perguntaram, estou aproveitando pra responder umas coisas que me perguntaram no vídeo de favoritos. Não gosto muito da esponjinha da Tati pra usar pó. Eu separei ela aqui porque eu vou usar, mas eu não gosto nem pra produto líquido, cremoso, nem pra pó. O pó eu acho que com a Beauty Blender fica mais bonito. Eu aplico assim, tipo, querendo enfiar na pele. Então, esse lado vai ser o lado da Charlotte e desse outro lado eu vou aplicar o da Hourglass com o outro lado da esponjinha. Mesmo a esponjinha, mas outro lado. Vou até pôr o óculos pra fazer essa análise. Mas eles são bem parecidos mesmo. Eu acho que o da Hourglass ele acentua um pouco mais onde minha pele tá seca. Mas eles são bem parecidos, ó. Esse lado da Hourglass, esse lado da Charlotte. Aqui, ó, eu tô meio com o ressecado e no da Hourglass eu tô conseguindo ver um pouco mais. Então, acho que o da Charlotte foi um pouco mais... aliviou um pouco mais o lugar que eu tô com textura na pele. Voltei de sobrancelha pronta pra otimizar o tempo e eu vou finalizar agora o olho com esse rosinha aqui mais escuro que foi o meu favorito e vou esfumar ele aqui embaixo. Vou aproveitar esse look colorido e vou usar esse delineador da Colourpop também laranja pra delinear a minha linha d'água. Vou iluminar o cantinho interno com essa sombra aqui que é uma sombra com a fórmula Super Shock que é aquelas sombras mais primosinhas. Elas não funcionam com pincel, elas não grudam no pincel, mas aí eu peguei com o dedo. Mamãe! Ela dá tipo um glow, sabe? Não é muito impactante. Obrigada, filha. Eu falei que ela não é muito impactante, mas na verdade quando você vira assim você vê um glow bem bonito. Aquele tipo de sombra que não aparece quando você tá olhando de frente, mas tem um glow bonitinho. Vou pegar acho que essa daqui essa clarinha aqui pra passar lá embaixo da sobrancelha. Pra finalizar o olho eu tô com essa amostrinha de máscara da Laura Mercier que é uma máscara que lançou no final do ano passado e bastante gente falou super bem e eu consegui uma amostra. Vamos testar. O aplicador dela é bem gordo. Eu já me sujei aqui. Ela é uma boa máscara, mas o aplicador é muito grande pra mim. Eu já me sujei tudo aqui embaixo. Vou esperar secar e limpar com cotonetinho. Apliquei a segunda camada com bastante cuidado pra não me borrar toda, mas eu achei que é uma máscara boa mesmo. Ela dá um volume bonito nos cílios. Vou aplicar nesse lado e eu provavelmente vou aplicar cílios. Vou ver como vai ficar, mas eu tô meio viciada em cílios. Olha, eu resolvi nem colocar cílios porque eu achei que o efeito dessa máscara ficou super bonito. Eu gostei bastante dela. Ela tem um aplicador grande, eu tive que passar com bastante cuidado esse lado pra não me borrar, mas o efeito dela achei bem bonito. Vou colocar uma cor de volta nesse rosto. vou usar esse bronzer da Chantecai que eu gosto bastante. Eu tô muito de olho num pó que eles lançaram que é uma coleção de... de... como chama? De... o nome do passarinho? De beija-flor. Ah, é a coisa mais linda. É a coleção de primavera e falam que é um pó que deixa a pele muito perfeita. É um pó compacto. E... Ó, exagerei aqui. Tô muito de olho nele. Eu adoro esse bronzer. Eu tava em dúvida se eu ia colocar ele ou o da Tom Ford nos meus favoritos do ano e eu acabei colocando o da Tom Ford só porque eu tinha mais tempo, mas eu acho esse bronzer bem lindo. Tem aquela fórmula gel bem compactada, sabe? Que fica bem invisível na pele. Ele é lindo, lindo. Vocês viram como eu apliquei aqui o pó exagerado e esfuma super bem. De blush eu vou usar esse da Dior que eu tô achando uma graça. Ele fica uma cor tão diferente na pele do que ele é aqui. Você olhando aqui você fala nossa, ele é um blush super frio. Mas na pele ele fica tão natural. Sério, eu tô amando esse blush. É um blushzinho mais natural, assim. Não é um blush chinelado. Mas achei muito bonitinho. Tô assistindo um programa na Netflix que chama Love is Blind. É da própria Netflix. Deve ter no Brasil também. E é o reality show que o objetivo é você encontrar o seu marido e a sua esposa ou a sua esposa sem você nunca ter visto a pessoa. Então você tem lá acho que 10 homens e 10 mulheres aí eles ficaram um período de tempo eu não sei se são 3 semanas só falando, assim. Todo mundo vai se falando eles fazem encontros fica cada um em uma sala você só ouve a pessoa, né? E aí quando você acha que você se realmente se identificou com a pessoa e que você casaria com a pessoa você pede ela em casamento e aí quando você pede ela em casamento você para você para de ver outras pessoas, né? E vão pra um lugar reservado sem se ver. E aí depois de um determinado período de tempo todos esses casais que se formaram que eu acho que sei lá de 10 casais que poderiam acontecer ali eu acho que tiveram uns 4 ou 5 sei lá e aí eles vão pra um resort no México assim super romântico aquelas coisas bem tipo do Admel e tal e aí pra ver se na realidade eles conseguem se casar porque eles tem eu acho que 6 semanas pra decidir se eles vão casar ou não e aí tá agora eu acho que vai liberar os próximos capítulos aqui uns dias eu tô muito ansiosa porque tá eles foram pro resort teve casal que tipo já brigou já se separou já se odeiam tipo quebraram o pau mesmo o barraco teve uns que estão tipo fofos que eu tô muito torcendo por um casal lá que eu falo gente eles têm que ficar juntos aí tem uma que tá tipo em dúvida porque na verdade ela queria ficar com outro cara só que outro cara era um cretino também porque ele ficou meio que flertando com duas ao mesmo tempo aí no final ele escolheu uma outra e aí essa menina ficou ressentida só que ela aceitou um outro pedido de casamento aí ela tá lá mas ela tá com ciúme do cara sério é muito surreal e aí eu fico pensando que essas coisas são verdade mesmo porque sério as pessoas fazem umas coisas que eu falo gente não é possível que as pessoas fazem isso tipo como que você vai casar com uma pessoa que você sabe conhece há seis semanas ai não sei mas tem um casal que eu tô muito torcendo pra eles e eu tô super ansiosa pra Netflix liberar os próximos episódios de iluminador vou usar esse aqui da MAC que é da coleção Loud and Clear que é um iluminador super bonito bem na vibe assim do olho bem coral ele tem aquela fórmula da MAC em gel que fica bem bonita na pele por algum motivo eu acho que ele não tá funcionando com essa esponjinha da Tati não tá saindo muito parece vou tentar com esse pincel aqui porque eu sei que ele é um iluminador mais intenso e ele não tá aparecendo muito agora sim engraçado é o primeiro produto que eu uso que a esponjinha da Tati não funciona assim o produto em pó que não pigmentou o pincel ele ficou mais mais intenso mesmo é bem bonito esse iluminador total nessa vibe colorida que coral eu tô assistindo This Is Us também que é uma série muito fofa é uma série que eu choro em todos os episódios todos sem exceção eu choro em todos e tipo não necessariamente é um choro de tristeza sabe só um choro de reflexão um choro de tipo acho que é porque também eu tô longe da minha família e eu fico mais sensível mesmo sempre que eu assisto esses shows de família eu fico mais mas é um show que te faz pensar como o tempo passa rápido e tipo depois que eu tive filhas o tempo parece que passa mais rápido ainda e esse show ele fica indo e voltando que é uma coisa que eu não gosto normalmente eu não gosto desse tipo de timeline que mostra o passado depois mostra o futuro porque eu acho meio confuso mas esse show essa série eles fazem de um jeito que fica tão incrível porque ele vai mostrando vários períodos vários períodos da vida dessa família tipo quando eles eram casados e nem tinham filhos aí depois quando eles tiveram os filhos os filhos pequenos os filhos adolescentes aí tem os filhos no presente e aí eles mostram no futuro e tipo fica indo e voltando você fala gente só que a história se conecta assim é incrível todo começo de episódio começa com uma cena que você tipo não entende nada o que tá acontecendo aí eles voltam e começam a contar pra explicar o que que é aquilo sério essa série é muito é muito bonita assim eu começo a assistir já pego o lencinho que eu sei que eu vou chorar mas ó ó que bonito esse iluminador eu gostei achei que combinou a pele ficou boa apesar da base a base tá super clara e uma coisa que eu tenho que dizer é que as bases da Tom Ford elas fotografam muito bem elas ficam muito bonitas em fotos então se isso é uma coisa que faz diferença pra você total acho que vale a pena porque elas fotografam muito bem e aí pra finalizar eu separei aqui que já perdi pra se finalizar eu separei um batom da Colourpop que é daquela fórmula Blotted que eu gosto bastante que é a fórmula que eles estão vendendo na coleção da Sailor mas eu não consegui comprar como eu falei vou dar uma contornadinha com o ápice da Charlotte que é um coralzinho eu só contornei e aí eu vou com esse daqui ele é um pouco mais escuro do que eu gostaria mas eu acho que vai combinar gostei bastante desse arco-íris no meu olho eu tenho me arriscado mais com cor e eu vou ser sincera eu tenho gostado bastante acho que dá uma coisa tão jovial assim dá um frescor que eu tenho gostado essa paleta da Colourpop ela é um pouco mais seca do que eu das outras que eu experimentei deles pelo menos essas sombras com essa fórmula mate com glitter eu achei não sei se também tem a ver com ser uma cor pastel tem que ter uma fórmula diferente eu achei ela um pouco mais seca um pouco menos compactada quando você põe o pincel assim você vê que solta mais pó não é tão fácil de esfumar quanto as outras que eu já testei da Colourpop ela ela conforme você vai aplicando você vê que ela meio que vai saindo em alguns lugares mas aí você volta e dá uma construída eu acho que pelo preço tá muito justo essa paleta essa esse cantinho interno que eu fiz com a Super Shock é linda eu achei que a principal ela não era muito impactante mas quando você vira assim você vê um efeito super super bonito eu não sei como vai ser o efeito dela numa paleta assim porque as Super Shock elas vêm num potinho que você tem que fechar então não sei se ela vai secar aqui vamos ver mas eu posso dar mais informação mais pra frente veio um glitter prensado que também é uma fórmula que eu não gosto muito da Colourpop que eu acho que elas são umas partículas grandes assim não é muito a minha praia mas eu gostei bastante eu gostei achei que a embalagem tá muito fofa achei que foi assim um arraso essa coleção realmente espero que volte a base da Tom Ford eu vou voltar atrás porque ela fica como eu falei muito bonita em fotos isso é uma coisa que é relevante pra você sério ela fica perfeita em foto assim como a outra base que eu não gostei deles na foto ela ficava muito bonita até que tanto que eu usava ela às vezes pra filmar mesmo achando ela uma base desconfortável porque eu achava que ela ficava bonita em vídeo essa daqui é uma base bem confortável fica linda em vídeo cobertura bem levinha só se você quer dar tipo sabe uma uniformizada talvez mais pra frente conforme for eu vou até pensar em comprar uma outra cor que seja realmente o meu tom de pele porque ela ficou muito clara pra mim mas a forma é boa eu de novo é difícil avaliar se ela vale a pena ou não porque isso é muito pessoal mas eu acho que é uma base que se como eu falei se é importante pra você essa característica de ficar bonita em foto essa é uma base que fica bem bonita os pós eu gosto muito tanto do da Charlotte quanto do da Hourglass eu achei que como eu falei que o da Hourglass ele deu uma enfatizada um pouquinho maior nas minhas áreas que estão ressecadas mas pode ser também que seja tipo esteja mais ressecado desse lado e o da Hourglass deu azar mas são dois pós muito muito bonitos que tipo você precisa pesar muito a mão pra fazer ele dar errado sabe blush, bronzer e iluminador esses dois aqui eu já sabia que eu gostava muito eu gosto muito desse bronzer a fórmula é incrível esse da Dior é muito fofo ele é o blush mais fofinho natural que eu tenho fofo ele fica assim um flushzinho perfeito esse iluminador da MAC essa fórmula é ótima é aquela fórmula compacta em gel que fica linda na pele ele é um pouco escuro assim eu acho que se você tiver a pele um pouco mais clara que a minha não vai ficar bom se você tiver a pele mais morena vai ficar lindo se você tiver a pele negra vai ficar um arraso um desbunde porque ele tem um fundo assim coral pêssego dourado muito maravilhoso eu tô assim no limiar do tom de pele que dá pra usar ele de iluminador sabe ele inclusive eu poderia usar ele um pouco mais pra baixo porque aquele blush topper pra ficar acho que ficaria até mais bonito porque do jeito que tá aplicando aqui de iluminador ele faz um pouquinho de sombra mas é um iluminador lindo fórmula maravilhosa e aí eu acho que é isso que eu usei né então acho que é isso que eu mostrei pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar um joinha se você gostou vai lá me seguir no instagram se você não estiver me seguindo ainda jessica eu sempre faço pesquisa lá no stories pra saber o que vocês querem ver aqui no canal então se vocês querem me ajudar e participar desse processo criativo dos vídeos vai lá me seguir que a gente tem um contato acho que um pouco mais próximo pelo instagram não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda a gente se vê no próximo um beijo tchau tchau pessoal tchau